Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e eu estou aqui para receber vocês em mais esse dia e para acompanhar vocês em mais um momento de aprendizagem. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Se cuidando? E se vocês estão aí já com seu material prontinho, nós vamos começar mais uma aula hoje. E agora nós estamos aqui para fazer a nossa aula de língua portuguesa. Então vamos começar com uma mensagem, dicas para o seu dia. Então, guarda essas dicas aí para o seu dia. Primeira dica, antes de tudo, faça uma oração. Você costuma fazer isso antes de começar o seu dia, né? Logo quando você acorda, antes de começar o trabalho, de ir para escola, de fazer algo importante, fazer uma oração para que você se conecte com o nosso Criador, com o nosso Deus, que isso nos traz paz e nos prepara para enfrentar as nossas batalhas diárias. Seja gentil consigo mesmo, dê o seu melhor, mas não se cobre tanto. Essas duas dicas estão aí relacionadas. A gente ser gentil conosco mesmo, porque às vezes a gente é gentil com os outros, a gente fala, não, mas tudo bem, você não precisa ser o melhor, mas quando é conosco, a gente se cobra demais. Abrace alguém, né? Dentro do possível, aquela pessoa que já está aí próxima de você, né? A gente sabe que não pode sair abraçando todo mundo, mas aquela pessoa que você sabe que já está aí no seu convívio, você tenta ir dentro das possibilidades. Se precisar, respire fundo e conte até 10. Antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma decisão precipitada, né? Na verdade, para não explodir de raiva, conte até 10, porque às vezes a gente toma algumas decisões, fala algumas coisas e depois se arrepende, né? Então é melhor respirar realmente fundo, contar até 10, depois se não passar, respira de novo, conta até 10 de novo, até você ver que você se acalmou. Afaste-se do celular por alguns minutos, por algumas horas, sinta a vida longe longe da realidade virtual. Porque, na verdade, a realidade é aquilo que nós estamos realmente vivendo ali. E isso é muito importante, porque o virtual ali é só um recorte da vida. E muitas vezes parece que nas redes sociais, as vidas dos outros, né? Que nós vemos ali uma vida perfeita. E aí, quando a gente compara com a nossa realidade, a gente fica assim, poxa, ai, eu não tenho essa vida, fica se comparando e acaba se entristecendo, acaba se tornando ansioso, trazendo ansiedade, tristeza para a nossa vida. Então a gente se afasta do celular uns minutos, para de receber aquela quantidade de informações e isso vai fazer muito bem para a nossa vida. Seja gentil com o outro e no fim do dia, descanse. O amanhã será um novo dia. O descanso tem o seu valor. A gente precisa valorizar esse momento de descanso, né? Ficar fazendo atividades, várias atividades, um atrás da outra, o tempo todo, o tempo todo. E aí, depois, no final do dia, você nem viveu, somente fez coisas. Então, o que é para cada dia tem o seu momento. Mas vamos seguir em frente, porque nós temos uma aula para fazer, não é? Temos a nossa aula de hoje, que vai começar com aquelas perguntinhas iniciais. Você concorda que uma imagem vale mais que mil palavras? Você já ouviu essa frase, que uma imagem vale mais que mil palavras? E quando a informação vem assim, ilustrada, com uma imagem, com um número, ou com um gráfico, você acha que fica mais fácil de entender? Ou você é daqueles que gosta realmente de ler o texto, e aí você, com a sua imaginação, você consegue tirar dali as informações? Ou você realmente prefere algo ilustrado? Você já ouviu falar em infográfico? Você já viu esse tipo de texto? Vamos aprender mais sobre eles hoje, sobre os infográficos. Infográfico é um substantivo composto, onde info quer dizer informação, e gráfico nos dá a ideia de imagens, de representação visual. Dessa forma, entendemos que infográfico é um gênero textual que utiliza imagens para transmitir as informações de forma mais fácil do que se fosse um texto escrito. Utiliza recursos visuais para transmitir as informações. Então, como a gente vê aqui, tem a imagem de um corpo humano, uma pessoa com um salgadinho na mão, e aí tem os números aqui, 35%, 10%, 40%, 15%, e embaixo vem as informações. E tem o título, como é distribuído aquele salgadinho de milho chips pelo seu corpo no momento do consumo, enquanto você está comendo. Aí, 35% fica colado nos seus dentes. 10% vira farelo e é desperdiçado. 15% fica colado em seus dedos. 40% desce para o seu estômago. Então, aí aqui, nessa informação, nesse desenho, é um infográfico. Esse texto aqui, tudo isso poderia ser escrito em forma de texto. Mas, não fica muito mais fácil para a gente entender. Quando a gente olha a imagem, olha esse infográfico, porque ele tem a imagem, tem os números aqui destacados, e as informações estão escritas de uma forma resumida. Então, esse é o tipo de texto infográfico. E, provavelmente, você já viu vários por aí. O infográfico é um gênero muito utilizado na atualidade, com a popularização do uso da internet. Justamente por causa disso, dessa popularização do uso da internet, onde as informações têm que ser digeridas de uma forma mais rápida, a pessoa vai atrás da informação e ela quer aprender aquilo de uma forma rápida, quer entender aquela informação de uma forma rápida. Então, aí, precisa ter um tipo de texto, um gênero textual que chegue até ela e mostre a informação de uma forma fácil de entender, de uma forma mais acessível. Então, como essa busca por informações ficou cada vez mais rápida, sendo necessário que existam textos que passem essas informações de forma rápida também, clara e de forma objetiva. Para isso, os infográficos utilizam-se de vários recursos visuais que facilitam o entendimento das informações. Ou seja, info, informações e gráficos, tem a ver com recursos visuais. Ou seja, a gente olha e entende. Então, alguns dos elementos infográficos que são utilizados para que eles sejam construídos de uma forma a passar a informação de modo claro e de modo objetivo, que são textos, não é? Aqui é só um exemplo, não tem nada escrito aqui. Mas como naquele exemplo que nós vimos, o salgadinho, aí ali tinha o título, tinha os números e tinha os textos embaixo. 30% fica nos seus dedos, 40% desce para o seu estômago. E aí, ali embaixo tinha uma explicaçãozinha. Então, quando é necessário, a informação vem com uma explicação. E essa explicação é em forma de texto mesmo. Então, também é muito utilizado os ícones, porque os ícones são representações fáceis. Você olha ali, você reconhece aquele desenho como objeto. E eles têm um entendimento fácil, porém, é preciso ter um cuidado. Por quê? Como o ícone é um desenho muito simples, ele é um desenho pequenininho, muito simples, algumas pessoas podem entender de uma forma, ele olha para aquilo e entende de uma forma, e outra pessoa pode olhar para aquele ícone e entender de outra forma. Aí, então, ele deve ser utilizado com cuidado e com a ajuda de outro recurso gráfico, ou um texto, ou uma legenda. Então, junto com o ícone, o ícone deve estar ali somente para dar uma ilustrada, para ajudar a entender aquela informação. Os quadros, que podem ser um quadro comparativo, uma tabela, quer dizer, não tabela, né? Um quadro que venha trazer comparações, informações, um quadro com fotografias e texto, que esteja várias informações ali dentro e que ele vai fazer parte de todo aquele... de todo aquele... aquele texto, né? De toda aquela informação. O quadro não é a informação completa, é só uma parte da informação. Fundos. Muitas vezes, o próprio fundo do infográfico, ele já vai ajudar a pessoa a entender do que se trata aquele assunto. Por exemplo, se eu quero fazer um infográfico falando sobre as camadas do planeta Terra, aí eu posso utilizar um fundo como esse. E aí daqui eu vou puxando e colocando um texto, colocando um ícone, um quadro, uma imagem ou outros recursos que eu quiser utilizar. Então, se eu quiser fazer um infográfico sobre o oceano, aí eu coloco lá, posso colocar lá, o fundo do mar, sobre a floresta, e aí eu coloco um fundo de acordo com aquilo que eu vou utilizar. Ou eu posso também colocar um fundo artístico e que me faça chamar atenção para os outros elementos que eu vou utilizar. Tabelas. As tabelas, como nós conhecemos, são formas de organizar dados. Você tem muitos dados ali numéricos ou de textos, palavras, e você organiza ali em tabelas e é óbvio que elas também iriam ser um recurso visual utilizado no infográfico. Já que elas servem para organizar os dados, assim como os gráficos, né? Gráficos de barras, gráficos de pizza, gráficos de linha, também entram aí nessa definição para ilustrar, para enriquecer as informações dos infográficos. As legendas, que são o quê? Textos curtos que fazem uma descrição breve. E a legenda, ela vem para acompanhar uma imagem, para acompanhar um quadro, para acompanhar um outro elemento que estiver ali no texto, no infográfico. Então, ela tem que ser um texto curto. Pode incluir datas, nomes, títulos, localização ou outras informações. Aí, por exemplo, você tem lá uma pintura. Aí, lá embaixo, vai ter o nome do pintor, o título daquela obra e a data. Então, a legenda, ela serve para isso, para fazer uma descrição breve do que é aquele elemento que está ali. As ilustrações, que são os desenhos que ajudam a entender as informações, que talvez, de uma forma escrita, seria muito mais difícil ou mais demorado de se obter aquelas informações. Nessa daqui, por exemplo, a gente pode ver a localização dos órgãos no corpo humano. Imagina se eu fosse escrever tudo isso que está retratado aqui. O cérebro fica na parte da cabeça, fica no crânio. Os pulmões ficam, dois pulmões, um em cada lado do peito. O coração fica próximo ao pulmão esquerdo. O estômago. E aí, eu ia aqui, relatando e escrevendo a localização de cada um desses órgãos. Não fica muito melhor uma ilustração, um desenho, uma imagem, que foi construída aqui para mostrar a localização de cada um desses órgãos. Então, é para isso que elas servem. A ilustração é feita com base em uma informação para mostrar como é aquela informação. Assim como nos livros que a gente lê, que é um livro ilustrado, tem lá o texto, e a ilustração mostra exatamente aquela cena que está acontecendo ali no texto. É a mesma coisa. Os números que podem destacar porcentagens, etapas, se for um processo separado em etapas, ou dicas, dica número um, número dois, número três, enfim, passos, número um, dois ou três, os números também ajudam quando quando são colocados no infográfico, ajudam a destacar essas essas características. Mapas, quando são necessários, eles mostram essas informações geográficas, de localização, informações de territoriais. e fotografias, que não precisa nem dizer para que que servem, né? Servem exatamente para mostrar as as imagens daquilo que se está falando e que são relacionados ao tema tratado no infográfico. Esses são apenas alguns dos elementos infográficos e podem também existir outros, podem ser utilizados outros, como os gráficos mesmo, que não foram falados aqui, mas que podem ser de muita utilidade também dentro de um infográfico. E aí, nós temos alguns tipos, temos dois tipos de infográficos que existem, que são o enciclopédico, que é um infográfico centrado em explicações mais universais, como funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos, planetas do universo, são explicações mais universais, ou seja, para explicar algum assunto que qualquer pessoa pode estar interessada. Então, ele vai ter uma linguagem mais abrangente, vai ter os dados de uma forma que qualquer pessoa possa entender. E tem os infográficos específicos, que tratam de assuntos mais específicos, e são frequentemente utilizados quando é necessário explicar, por exemplo, um novo procedimento cirúrgico, quando após um acontecimento, e é necessário retratar como é um novo cenário de um determinado local, um manual de instruções, de uma ferramenta que é para que é utilizada em um determinado serviço. Aí ele é específico, ele não vai precisar ser enfeitado e chamar a atenção da pessoa e ter uma linguagem acessível, não, vai ter uma linguagem técnica. e as informações gráficas são para auxiliar o profissional ou a pessoa que está relacionada com aquela atividade a entender mais facilmente, com mais rapidez aquele assunto. Por exemplo, o médico vai chegar lá para ver um procedimento cirúrgico, então ele vai entender aquilo de uma forma mais rápida, mas se uma pessoa que não é da área chegar e for ler aquele infográfico que é específico da área, não vai entender, não vai ter como entender porque não tem o conhecimento necessário. Então, aí é que existem esses dois tipos, o enciclopédico e o específico. Agora nós vamos ler alguns infográficos. Já expliquei para vocês como funciona, quais são os tipos, o que pode ter neles. Aqui nós temos uma ilustração mais ou menos de como seria um infográfico. E aí vocês veem que e quando eu mostrar para vocês, vocês podem vão identificar que vocês provavelmente já viram isso em revistas, em sites, em jornais e em outros portadores de texto e que é algo que já está comum no nosso dia a dia. Já é comum no nosso dia a dia nós vermos esse tipo, esse gênero textual. O primeiro é um infográfico que foi que se chama dia da saúde em que foi veiculado tem a ver com a população do Paraná. São os resultados de uma pesquisa feita no Paraná e aí os resultados dessa pesquisa foram divulgados em forma de infográfico. então o que que nós vemos aqui? Nós temos um fundo aqui no fundo nós temos uma academia e aqui nós temos o texto temos título e temos texto e aí o título diz saúde em primeiro lugar alimentar-se bem praticar atividades físicas dormir bem fazer check-ups periódicos como anda a preocupação dos paranaenses em relação à saúde então isso aqui foi uma pesquisa que perguntava isso aqui como estava a preocupação dos paranaenses em relação à saúde agora imagina se tudo isso fosse divulgado em forma de texto será que alguém ia ter esse interesse em fazer essa leitura mas vamos lá saúde no prato então aqui nós temos um fundo vermelho onde as outras imagens vão ser ressaltadas tá vendo então tem as imagens aqui e tem os números que vão ressaltar para a gente as informações proteína carboidrato salada fruta muita água 45% dos entrevistados procuram manter uma alimentação balanceada além disso eles gostam de provar coisas novas 25% acreditam serem os primeiros a experimentar novos alimentos saudáveis quando são lançados e aí o desenho aqui traz o que uma ilustração do que dos alimentos saudáveis do qual está falando no texto outro elemento e aqui nós vamos continuando com a pesquisa na próxima parte a gente vê que ele vai dividindo em partes então cada pergunta que foi sendo feita que o pessoal respondeu eles colocam aqui em uma parte corpo e movimento seja pelo bem estar físico e mental ou para manter a forma 36% dos entrevistados praticam algum exercício físico pelo menos uma vez por semana e aí o plano de fundo é o que é de uma família praticando o exercício físico ou seja para ilustrar o que está sendo dito no texto não fica mais fácil de você entender assim quando tem um texto aqui curto tem um número destacado e um desenho uma ilustração para ti que tem tudo a ver com o que você acabou de ler vamos aqui agora para a próxima parte 6 em cada 10 acham importante manter a forma física e esse aqui é bem interessante a ilustração porque ele mostra que tem 6 pessoas aqui praticando atividade física tem 10 pessoas aqui na ilustração e tem 6 praticando atividade física e 4 aqui sentado então das 10 6 acho importante manter a forma física a ilustração traz exatamente o que está dizendo no texto em Foz do Iguaçu 40% das pessoas estão tentando perder peso é o maior percentual do nosso estado e aí a ilustração que eles trazem é uma balança e aqui na balança eles colocam de novo o mesmo número 40% vida saudável o assunto do momento 4 em cada 10 curitibanos falou sobre vida saudável com pelo menos uma pessoa no último ano 11% afirmam ter muita informação sobre o tema e aí a ilustração são balões de fala e dentro dos balões olha o que a gente vê aqui os ícones lembra que eu falei dos ícones que são aqueles desenhos bem simples que tem somente um elemento no desenho então olha aqui colocaram dentro dos balões os ícones para representar o que as pessoas falam sobre vida saudável então aqui tem um coração que representa os batimentos cardíacos a alimentação e as pessoas praticando esportes 40% fazem exames de saúde regularmente e nessa parte aqui do texto também aparecem outros ícones que são relacionados à saúde seringa também do coração de novo laboratório um microscópio mas com a correria do dia a dia 38% não se cuidam como deveriam 57% só vão ao médico quando se sentem mal e aqui mais uma vez a ilustração mostra que na correria do dia a dia então a mulher aqui com vários braços fazendo várias coisas ao mesmo tempo e o cara aqui passando mal que é o momento que ele vai procurar um médico em Londrina em Maringá tem muita gente preocupada com a saúde o maior índice do estado mais de 50% fazem exames mesmo quando estão se sentindo bem e aqui a ilustração de uma pessoa se consultando com o médico e aí para finalizar o infográfico falta um mês para o dia mundial da saúde vamos começar a viver melhor hoje mesmo então eles apresentaram a pesquisa e no final fazem um convite para o leitor de começar a viver melhor e terminam a ilustração colocando aqui as pessoas praticando atividade física então esse foi o primeiro infográfico que nós vimos então provavelmente depois de ver esse tipo esse texto aqui nesse exemplo que eu mostrei para vocês você já identificou que existe que você já viu outros infográficos mas vamos ver outro aqui agora que fala sobre a a vacina da covid-19 esse aqui é bem curtinho e ele mostra ele também tem outros elementos o primeiro elemento que eu quero que você preste atenção é o fundo que foi que é bem artístico e foi criado aqui né tem uma moça a grávida o título é governo federal orienta retomada de vacinação para gestantes e puéteras então aqui tem uma mulher grávida usando máscara e tal e aí o cabelo da grávida faz o fundo para que sejam apresentadas as informações olha só que interessante e aí aqui vem as informações eu não vou conseguir ler todas porque o tempo que a gente tem é curto mas aqui diz para cada informação que é apresentada aqui tem um ícone dizendo né que a imunização havia sido suspensa mas agora depois de pesquisas voltou a ser retomada e aí vem as perguntas quais vacinas podem ser usadas aí aqui um ícone positivo dizendo quais são que são a Coronavac e a Pfizer e um ícone negativo aqui vermelho dizendo qual não pode ser né que é contraindicado para gestante que é a Janssen e a AstraZeneca e aqui outra informação olha eles colocaram aqui um círculo delimitaram o espaço para cada informação e aí trazem de novo os ícones para delimitar essas informações é essencial depois do puerpério tomar a segunda dose e que não é recomendado tomar duas vacinas diferentes então para cada informação dessa tem aqui os ícones indicando o que deve ser feito então isso aqui também é um infográfico você já havia visto esse tipo de texto então você já viu um infográfico já leu já retirou a informação dele então depois de ler os infográficos agora é com você você já reconheceu esse gênero de texto já sabe como reconhecê-lo também viu alguns exemplos e já sabe como fazer a leitura para entender e aproveitar as informações oferecidas por ele para fixar esse conhecimento exercite a leitura de infográficos em sites na internet cartazes jornais revistas e etc muito obrigada por ter ficado comigo até agora até a próxima aula um abraço tchau tchau